Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Devaleceu ali essa tese da perseguição política, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o nome da direita aqui no Brasil e que isso... Virada de jogo. Quando tudo parece perdido, mas não está. Quando a esquerda entra em desespero total, porque o Trump destruiu o Biden, a CPEC está lotada, o Lula promete picanha da pescoço de galinha, o dólar sobe e já está batendo quase seis, a inflação aumenta, o poder de compra cai, a moeda real é uma das mais destruídas na história do universo. Quando tudo está ruim, o que a esquerda faz? Cria uma cortina de fumaça. Vão requentar uma informação sobre joias e querem fazer isso com o presidente Bolsonaro. E eles são tão escrotos, tão guarda-costas do olho que tudo vê, que eles simplesmente mentem para o povo. Como é que pode? A notícia que sai é que Bolsonaro tinha vendido por 25 milhões. Agora são seis. Amanhã eles vão dizer, desculpa, nós só fizemos isso porque pediram para a gente fazer. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós iremos falar dessa virada de jogo, nós iremos falar dessa cortina de fumaça. 22 minutos, todos os dias, seis horas da manhã, nós temos um vídeo com 22 minutos com o Fábio. Fica ligado aí, porque vamos fazer aqui, analisar um vídeo do Eduardo Bolsonaro desmascarando exatamente a mídia podre e também a PF, que hoje são guarda-costas da ditadura do olho que tudo vê. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada como órgão vetor de justiça, que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarissa, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, a gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns. Concordo com o Eduardo Bolsonaro aqui 100%. Pessoal, vá no comentário, diz para mim, Fábio, eu acredito que isso é 100% perseguição política. Coloca um. Fábio, eu acredito que realmente o Bolsonaro está envolvido com as joias, roubou as joias, vendeu as joias. Bota dois. Vamos ver a sua opinião sobre isso. Todo mundo, coloca um se você acredita que é uma simples perseguição política, como acontece nos Estados Unidos, e bota dois se você acredita que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Eu lembro da Polícia Federal que prendia bandido. Hoje estão prendendo velhinhas, estão prendendo pessoas que fazem cartão de vacina, estão investigando a vida de alguém que vende os seus próprios bens. Porque, que eu saiba, a joia é do Bolsonaro, e se ele vendeu as joias que é dele, não é meu problema. Vamos continuar aí. Isso é federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Isso aqui é um tiro no pé que nós falamos dois dias atrás. O mesmo efeito, vocês têm que entender que isso aqui é assim. O efeito que aconteceu, o efeito tiro no pé, a mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eles inventaram um crime contra o presidente Donald Trump, acusaram o presidente Donald Trump de um crime que não existe, condenaram o Trump, e agora a probabilidade do Trump vencer está maior do que era antes. Então, eles viram que era um tiro no pé. Agora, no Brasil, esse ataque ao Bolsonaro, o que irá fazer? Vai fazer com que as pessoas venham apoiar ainda mais o presidente Bolsonaro. A intenção é tentar denegrir a sua imagem para que ele perca a popularidade. Eles querem denegrir. Eles querem acabar, falei para você, eles querem acabar com a ideia Bolsonaro. Então, não é simplesmente prendê-lo, mas é prendê-lo, dizer que ele é corrupto, dizer isso e aquilo, para que as pessoas possam abandoná-los. Eu digo para você, pessoal, eu digo para eles ou vocês dizem, não vamos abandonar o Bolsonaro. Nós sabemos que Bolsonaro é honesto, nós sabemos que Bolsonaro não tem nada de errado, e a mesma Polícia Federal já mentiu, porque falaram que era 25, agora reduzindo para 6. você vê, eles dão a primeira notícia com 25 milhões, uau, para criar aquele ódio, para criar aquele muito. Aí o negócio cai para 6. Olha a vergonha. Isso a polícia do ovo que tudo vê. Essa polícia de hoje. Vamos lá, continua. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido... O ponto muito destacado, deputado, é a mentira da Polícia Federal. ...feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Será que essa informação foi passada para a Polícia Federal depois da tortura ao Cid? Então, torturaram, torturaram, até que o Cid teve que falar alguma coisa? E falou que, olha, o meu pai fez isso e aquilo. Será que é daí que vem essa notícia? Eu não sei. Eu não li o relatório, não sei o que está acontecendo. Mas é uma pergunta. Perguntar não ofende. Será que torturaram tanto o Cid que ele teve que inventar alguma coisa? Só botando aí, né? O que você acha? Vai no comentário. Você acha que veio do Cid? Agradeceram. Eu tenho informação acerca disso. Há poucas horas atrás, tomei o conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, perseguidora de quem quer que seja, levantou o sigilo do relatório. Aí eu discordo do Eduardo Bolsonaro. Eduardo, ele realmente é um ditador. Mas no momento ele só persegue a direita, tá? No momento é só a direita. Não é quem quer que seja, não. Ele escolhe a direita. Ele só está perseguindo as pessoas da direita. Mas eu concordo contigo. Ele vai perseguir todo mundo. Não vai parar na direita, não. Vai ser geral. Mas agora ele está na direita. Vamos lá. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu 11 contêineres de presentes, ainda assim, Bolsonaro decidiu, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples. Ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. Por favor, Mohamed Bin Salman, peça de volta esses presentes. não há qualquer tipo de possibilidade de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em oficiar, mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Deputado, vou passar a palavra aqui para o Vitor Eliajá para ele fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, boa noite. Deputado, há pelo menos dois prints de conversas entre Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro em que aponta-se, pelo menos pelas conversas, de que Bolsonaro teria conhecimento exatamente da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior? Vitorino, me desculpa, eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente, por acaso, por favor? Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link no site em que esse leilão se daria e há um aceno do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Um outro print, deputado, exatamente uma conversa entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Ele recebeu um link e respondeu selva? Selva, exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro? Não, só a autorização, mas talvez o conhecimento, deputado. Se a minha esposa, eu pergunto para a minha esposa, vamos sair para comer uma comida no restaurante? Ela fala, fala sim, vamos ou não, não. Você vê, né? Então quer dizer que uma pessoa manda o link. Então parece mesmo que foi ali, depois da tortura, parece que se revelou essas coisas, né? Eu não sei, porque eu não tenho acesso ao inquérito e também não entendo nada de inquérito, mas, primeiro que as joias são dele, ele faz o que quiser com as joias, então isso aí é uma palhaçada de tudo. Se tivesse vendido, se não tivesse vendido, não sei, por mim poderia ter vendido, jogado no lixo, era dele, né? O que eles querem é deixar a joia no governo para provavelmente o Lula poder roubar as joias como ele faz, o Lula é ladrão. Então o que acontece? O cara manda um link e você bota selva. E aí a pergunta é, clicou no link, ele abriu o link, ele sabe o que é o link, ele botou selva, selva quer dizer o quê? Que ele recebeu o link, não recebeu, quer dizer que sim ou não? Cara, é uma loucura, né? É o poder da interpretação. Então se eu escrever selva, quer dizer que eu entendo o que você me falou. É inacreditável. E aí você vai a vários questionamentos que é impossível de comprovar, mas eu fiz, eu li, assisti um vídeo do Dallagnol explicando muito bem sobre isso. Depois eu vou trazer esse vídeo para a gente falar também sobre isso. Mas continua, vamos lá. Puxa, está meio estranha essa conversa aí, mas enfim. Meio não. Estranho mesmo. A gente vai investigar. Agora, mais uma vez, eu pergunto, onde é que está a ilicitude disso? Por que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirrat? Isso daí não é crime. Inclusive com a PGR declarando que aclara a perseguição política contra a Lula. Ora, meu Deus do céu. Porque isso aí, Eduardo Bolsonaro, é muito simples, né? Eles estão fazendo, olha só, vamos entender o sistema. O sistema fez todas as ilegalidades possíveis para soltar o Lula. O mesmo sistema está fazendo todas as ilegalidades possíveis para prender o Bolsonaro. Você pode ver que é o mesmo trabalho. Eles fazem a ilegalidade para soltar e eles fazem a ilegalidade para prender. Porque é uma perseguição política. Então eles precisam soltar o opositor político, prender o opositor político. Eles precisaram fazer esse trabalho. Por isso que aqui nos Estados Unidos a mesma coisa. O presidente Donald Trump está sendo acusado pelo crime de ter levado documentos sigilosos. Só que o Biden levou os mesmos documentos sigilosos. do presidente Donald Trump estava num escritório com segurança. Do Biden estava numa garagem numa porta aberta. O Biden não foi indiciado, o Biden não foi criminalizado nem nada. O Trump sim. É a mesma coisa. Se o documento sigiloso é crime, os dois cometeram um crime. Só que um que paga. Se ter joia é crime, então o Lula cometeu crime muito maior, 11 containers, e o Bolsonaro cometeu crime também. Se ter joia é crime, os dois cometeram crimes. Só que não. O Lula tem as joias desaparecer, não cometer o crime, o Bolsonaro cometeu o crime. Ou seja, na verdade, nenhum dos dois é crime. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro recebeu os presentes, os presentes são deles. E, Fábio, como é que você sabe que o negócio é personalíssimo ou não? É muito simples. Você pega um relógio e tem que ser personalíssimo. O que não é personalíssimo? Algo que pode beneficiar o povo. É uma foto, uma foto gigante, um quadro gigante, um tapete gigante. Será essas coisas assim que você... Agora, um brinco, um anel, essas coisas, claro que são personalíssimos. É bem lógico. Vamos lá. ...a mais revolta na população. Mas, deputado, isso daí não é crime. Inclusive com a PGR declarando que aclara a perseguição política contra a Lula. Ora, meu Deus do céu. Isso só vai gerar mais revolta na população. O Bolsonaro tem uma vida simples. Mas, deputado, a gente não está falando de um relógio aqui. A gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias que teriam sido vendidas numa ação amestrada que envolveu... Agora virou 6,8. 6,8 milhões... Ainda assim, não é besteira. Besteira. Se a polícia federalmente é besteira. Besteira. Você vê como é que eles falam. Cara, como é que pode, mano? Como é que pode esses jornalistazinhos falar uma coisa dessa? Como é que ela pode dizer que ainda assim... Ainda assim, não. Ela tinha que falar, não, isso aí é muito sério. Porque se eles erraram dizendo que é 25, por que não pode ter errado dizendo que é 6? Por que não pode ter errado que tudo é mentira? Por que não pode dizer que tudo é uma tortura onde foi e saiu essas informações? Ou seja, tem tanta coisa errada. Está tudo errado. Está tudo errado. Essa é a grande verdade. E numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? Talvez ele possa ter recebido outros presentes, outros chefes de... Talvez ele possa ter recebido um poço de petróleo. Talvez ele possa ter recebido um camelo. Talvez ele possa... Cara, talvez ele... Meu Deus do céu, mano! Talvez ele possa ter recebido um avião nesse Jumbo. Talvez... Vamos virar um talvez, um saco de areia. Talvez. Talvez. O que é de talvez? Então, a jogada aqui é o talvez. Aí nós temos aqui, por exemplo, eu posso mostrar pra você. Aqui não é talvez, não. Aqui não é talvez, não. Aqui não é talvez. Vamos lá. Estou falando de talvez. Talvez o Bolsonaro tenha recebido... Talvez o... Vamos ler aqui. Época. As provas contra a Lula. 3 mil evidências, 13 casos e 80 milhões em propina. Está aí. É isso que é prova. E o Lula está onde? Presidente. Presidente do Brasil. Isso aqui são 13 mil... 3 mil evidências. 13 casos. 80 milhões em propina. Isso só no Lula. Se investigar mais, vão descobrir os 300 milhões que deram pra ele lá no exterior. Ninguém está falando disso. Mas não. É os 6 milhões do Bolsonaro, que era 25, agora é 6, amanhã vai ser 100 dólares. Amanhã vai ser 100 dólares, porque eles continuam mentindo. Vamos lá. Bem, recebem outros presentes, mas não necessariamente há um movimento de seus auxiliares pra vender esses presentes e transformar em dinheiro vivo. Ah, peraí, peraí. Como é que é? Não. É que o Lula, ele recebeu os presentes, mas não tem os auxiliares pra vender e receber dinheiro vivo. O dinheiro morto, não, né? Só conta o dinheiro vivo. Minha filha, a realidade é que dos presentes que o Lula recebeu, alguns foram encontrados num cofre escondido e uma porrada nunca foi encontrada até hoje. Você acha que está onde? Você acha que ele não vendeu, não, minha filha? Você acha que está onde? Os presentes que foram entregues à Lula deram à Lula e esses presentes desapareceram, vocês acham que estão aonde esses presentes? Ele não vendeu, não? Não vendeu? O que é com isso? Comeu? Então ele vendeu. Claro que ele vendeu, porque desapareceu. É só você procurar aí em qualquer lugar que você vai encontrar que o Lula perdeu todas essas coisas. Então minha filha, ele vendeu também. Então o Lula também vendeu. Ou então ele chegou fora, comeu. Sendo dito na investigação. Mas Clarissa, mais uma vez, é normal um chefe de Estado receber presente. A todo momento, inclusive, quando há encontro de chefes de Estado, existe a troca de presentes. Uma comissão é o que a lei manda, uma comissão avalia se aquilo é personalíssimo ou não. Agora, pela primeira vez, o TCU mudou o seu entendimento e para piorar, e ao que parece, para perseguir Jair Bolsonaro, isso daí está retroagindo. E só para o Jair Bolsonaro. é inacreditável. A gente não tem o que falar. Não tem o que falar sobre isso daí. Estão querendo transformar um presente num caso de corrupção. Eu não vejo como eles vão querer empurrar a goela abaixo dessa narrativa. Deputado, eu queria aproveitar aqui e trazer um pouco essa investigação para o âmbito do que a gente viu acontecer no último fim de semana. O senhor contribuiu ali, ajudou a organizar essa conferência conservadora que foi organizada em Balneário Camboriú. E ali, prevaleceu ali essa tese da perseguição política, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o nome da direita aqui no Brasil e que isso, a sua inelegibilidade, por exemplo, vai ser revertida. Como que esse quadro internacional está ajudando a subsidiar essa tese da perseguição? Bom, aqui você vê mais uma vez, ela fala, ah, mas aí na CPEC, aí está o problema. O problema realmente é a CPEC. O problema real é a CPEC. O problema real é que a direita está crescendo. O problema real é que eles estão com medo. É isso aí. Aqui, como eu mostrei para você, desculpa, olha aqui, olha o que diz aqui. Documentos atestam o extravio de bens da União na era PT. TCU diz que 4.564 bens vinculados à presidência desapareceram nos últimos 13 anos e que 716 presentes recebidos por Lula e Dilma não foram incorporados ao patrimônio público. Então, minha querida jornalista, explica para mim, por favor, o que aconteceu com esses 4 mil presentes que desapareceram? Você não acha que Lula também vendeu? Claro que ele vendeu. Quero que Lula seja preso por isso? Claro que não. O presente é dele e faz o que ele quiser. O que não pode ser feito é dizer que Bolsonaro vendeu alguma coisa, que a gente nem sabe se na verdade ele vendeu, e aí dizer que Lula não vendeu, quando Lula vendeu. Porque ela está dizendo mas o Lula nunca fez, o Lula fez sim. O Lula vendeu. Então não adianta querer passar pano. O Lula vendeu. Está comprovado aí. Está em tudo quanto é mídia. Então não adianta inventar não. O Lula vendeu sim. Vamos lá continuar. As brasileiras estão seguindo todo o trâmite legal, né? Ela falou que a polícia... passou o momento em que o Bolsonaro... Ela falou que a polícia brasileira está seguindo todo o trâmite legal. O Cid está preso de forma ilegal sofrendo tortura. O Felipe está preso de forma ilegal sofrendo tortura. Várias senhoras foram presas de forma ilegal sofrendo tortura. O Xandão parou a família no aeroporto lá de Roma dizendo que foi agredido fez busca e apreensão na casa das pessoas. Isso é ilegal. O Xandão bloqueou vários empresários porque tinha mensagem de WhatsApp. Ilegal. O Xandão acabou de prender dois irmãos que supostamente ameaçou a família dele. Ele prendeu essas pessoas de forma ilegal. Depois se colocou impedido de julgá-los. Só que já os prendeu. Ou seja, tudo que está acontecendo está ilegal. Tudo. A polícia diz que é 25 milhões mas somente 6. Daqui a pouquinho vai dizer que não era nada. É, meus queridos, não adianta eles perseguirem. Não adianta eles fazerem o que eles estão fazendo. E quanto mais bate, o Bolsonaro mais cresce. Virada de jogo vai acontecer. Eu sei que as coisas ainda têm que piorar para melhorar. Mas nós iremos virar esse jogo. Nós iremos vencer essa batalha. Então, Deus abençoe todos vocês. que vocês tenham um dia maravilhoso. Assista o nosso próximo vídeo daqui a pouquinho. E lembrando a você que todos os dias às 15 horas nós temos uma live para você. Todos os dias às 15 horas é lá no nosso outro canal chamado Fábio Tom. Só você digitar Fábio Tom e você vai chegar no nosso outro canal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Agora assiste o nosso outro vídeo que vai ser sobre a volta do presidente Bolsonaro. Você acredita? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.